Agora pra vocês a música do momento, a intensidade e a direção com Rafael Amador. Olha, eu tô pedindo com a razão, pra você ficar longe e deixar eu definir a situação. Não pense que quem não dói no coração, mantém o testante, faz o que a gente é curtição. E talvez algum dia isso pode rolar, e a gente sofre com a história se enamorar. O momento é meu, e o beijo brisa é seu, pra procurar alguém pra você amar. Se o vento me trouxe, pode a direção mudar, não é nossa hora, vou ter que revelar. E leve com brisa, dá uma sensação, e o tempo vai dizer. E o tempo vai saber, a intensidade e a direção. E talvez algum dia isso pode rolar, e a gente sofre com a história se enamorar. Se o vento me trouxe, pode a direção mudar, não é nossa hora, vou ter que revelar. E leve com brisa, e leve com brisa, dá uma sensação, que o tempo vai dizer. E o tempo vai saber, a intensidade e a direção. A intensidade e a direção. A intensidade e a direção.